E aí pessoal, tudo bem? E aqui quem fala é o Demolidor. E galera, é o seguinte, sejam todos bem-vindos aí ao meu canal. Hoje eu estou trazendo pra vocês o início de gameplay de um jogaço que está gratuito aí pela Epic Games, né? Head Out, jogo aí que é similar, né? Ao famoso jogo, o E-Bout, né? Pra quem conhece, o jogo famoso do Nintendo 64, né? Aquele jogo de corridinha de nave. É um jogo bacana, um jogo de muita denoína, muita velocidade. Então, vamos lá, vamos comigo aí conferir esse jogo. Let's go, vamos detonar a carreira. Congratulations on entering the solar. Legal. É bem pessoal que eu estou jogando no Playstation, no controle do Playstation 5, no PC, tá? Vamos lá, let's go. Minha nave é essa? Posso escolher uma outra nave? Olha, legal. Isso aqui também me lembra FJ do X, que ele lembra FJ do X, né? Da época... A carreira é difícil de retirar e muito frágil. Tá, eu tenho nada de dinheiro. Tá... Nossa, a aceleração dela é horrível isso aqui. Nossa, essa aqui é fácil. Essa aqui me lembra também é... É... Star Wars, mano. Muito Star Wars. Nossa. Essa é top, hein? Nossa, nossa, a aceleração dela está alotando só essa. E nós temos aqui as classes, né? Que vai aumentando. Olha essa, mano. Você é louco? Tá. Vamos pela primeira classe? Acho que essa é melhor, hein? Lunaris Scuderia. Essa é melhor. Imagina essa no nível... Você é louco? Beleza, vamos lá. Meu primeiro evento. Vamos lá, hein? Let's go. Galera, é o seguinte. Eu queria deixar aquele gostei aí. Se inscrever no nosso canal. Se você não está inscrito, está inscrito aí. Seja todo bem-vindo. Deixa o like, se inscreva no nosso canal. E ativa aqui embaixo que você me viu. Let's go, galera. Let's go. Vamos pressionar. Rola. Rola. Tá, o R2 acelera. Nossa, que... Ótimo turbo. Tá? No round de alto, você pode mover sua nave. Pode lá, eu deslocar. Combinando com a direção. Esse controle é essencial para encarar as chuvas apertadas e chiquete. Lá. Eu já estou pegando, gente. Você é louco? Estou batendo em tudo. Tá, o B... Não, o quadrado... Eita, porra. O quadrado... O... O... O circo. O circo B atrás. É, eu não avisou isso, mano. Não, é o R2, o R2 acelera. Caraca, mano. Que jogo, hein? Demais. Vai! Isso dá um R2. Vá, vá aqui! Neste a janela de F1. Vai, não dá um R2! Não, não dá um R2! Vamos para o lupo! Vamos para o lupo! Caraca! Uma volta aqui! Nossa! É uma prova! Nossa! Muito bom! Muito bom! Quase morrendo! Aê! Nossa! Nossa! Um minuto! Acompanhe a medalha de bronze. Que tristeza! Obrigada! Beleza! Vamos lá! Nossa, que bruse! Mas tudo bem! Vamos continuar! Vamos agora para o... Oh, aí sim! Vamos para o evento? Vamos para o evento! É... Deixa eu voltar! Sair! Carreira! Vou selecionar o próximo evento! Tá! Recompensa até 6 mil! Tempo de ouro! Tá! Isso aqui a gente já fez, né? Boa! Boa! Atalha de chegada! Evento! Contra o tempo! Caça! Reisada! Um dos circuitos mais facilitantes da técnica da liga! E a gente não corre contra os outros? É isso? Que legal! Eu posso escolher aqui também o meu evento, né? Correira de Sanoa e Lima! Vamos selecionar isso aqui então! Vamos lá! Vamos lá, pessoal! Agora é para valer, hein? 3... 2... 1... Go! 2 3 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 A gente é feita. Aqui você pode comprar e instalar power-ups no seu navio. Power-ups ativo. Slots vazio Desbloquear para 4000 Tá Tô vendo a super recarregada Tá Deixa eu ver Acho o primeiro É Caraca Legal Isso aqui Beleza Vou botar isso aqui Desse pá E Tá Quatro Fica Ah é legal isso aqui Beleza Vou equipar isso aqui E Então O O O RB Da direita a gente pega O turbo né Tá 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 Vamos lá É Próximo evento Vamos selecionar Contra Contra o tempo em Simão Já fez né Nossa Coisa pura Coisa teria chegado a 100 mil Coisa pura 2 lápis Tá Vamos pegar isso aqui então Galera pra encerrar o vídeo É Vamos lá hein Duas voltas 3 2 1 GO Caralho Meu Deus Nossa Muito bom isso aqui mano Isso é louco Angel Final Last New Record Caralho, velho! Destruí, mano! Nossa, mas eu casco também isso aqui, mano! Ele não é válido ali, mano! Parabéns! 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 Parabéns!